Música Let's go Hitmaker Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra essa pequinha Provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra essa pequinha Provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Olha que cara de pau Agora quer dar moral Quer ciscar no meu quintal Esse papo de casal Só depois do carnaval Agora é hora Não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra essa pequinha Provocar Agora é hora Não é hora de parar Chama as amigas pra cá pra essa pequinha Provocar Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Joga o bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o bum Jogo o bum Hoje eu vou jogar o bum Só quero jogar o bum Joga até cansar o Jogo o bum Hoje eu vou jogar o Só quero jogar o Bum Joga até cansar o Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo Ele tá vendo Descendo Tá querendo Tá sofrendo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL